Eu acho que esse peixe está rompido Por primeira vez, esse bebê provou um jalapeño É o final de exames Então, os alunos da maioria das universidades americanas vão gritar na noite para reduzir algum estresse Ué? 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 Isso aí só acontece aqui no meu prédio quando acaba a luz e as pessoas xingando a Enel Enel, vai tomar no cu, Enel! Eu me peguei Eu me peguei Eu me peguei É, então apenas me peguei Você me peguei Assim O que? Eu estou tão confuso por por que ela me perguntou essa pergunta. O que? O que ela falou? O que ela falou? Ele está bem. Ele está ótimo. Ele está bem. Calma, mamãe. Faz só uma quedinha aqui. Vai daqui já para o comercial do Omo. Está tudo certo. Skincare, né? Esse helicóptero foi visto transportando pelas para uma universidade. Transportando o quê? O ovelha? Ela conseguiu trickar o irmão do seu irmão em pensar que ele era invisível. Não! O que? Puta, esse aqui é um clássico. Esse vídeo inteiro é bom, mano. Está invisível. Ele está invisível. Não sei. Não sei. Não sei. Oh! Me de novo, Ju. Você está acerto. Oi. Olha o que rápido essa sopa boba frio. Um segundo, Sara. Aí, Jesus Cristinho vem chegando aí, garantindo alfajor. Pô, isso é foda. poderoso comer e armar com um cenário. Kita sem bacon. Eu desculpe. Pô, eu posso ter um outro supersonic double cheeseburger e armar com um cenário com um cenário com um cenário? Piu piu. A idosa usando o drive-thru. Ué ué tadinho. Oh ele ainda não descobriu o ângulo certo, coitado. Essa é a final da minha vídeo, espero que você tenha gostado. And I'll see you guys again very very soon Later Chama todos os corno Chama todos os corno Chama todos os corno